O Dia da Marmota acontece sempre em 2 de fevereiro e é um evento que acontece nos Estados Unidos e no Canadá. Pessoas se reúnem para observar a toca de uma marmota. Marmota é um roedor peludo. Se ela sair da toca e não se assustar com a sua sombra, é sinal que o inverno terminará mais cedo. Se ela se assustar com a sua própria sombra, é sinal que o inverno poderá durar mais um mês e meio. O filme O Feitiço do Tempo se passa durante o Dia da Marmota, que é o título original do filme e que é uma das mais inteligentes comédias do cinema. Phil, um repórter sarcástico e arrogante e sem a mínima vontade de fazer a matéria sobre o Dia da Marmota, acaba preso eternamente nesse dia que ele odeia. Ele dorme no dia 2 de fevereiro e acorda no dia 2 de fevereiro. Aí, preso eternamente no mesmo dia, ele decide evoluir como ser humano, um dia após o outro, no infinito, e acaba se apaixonando pela sua produtora Rita. O filme é foda, mas a grande curiosidade é saber quanto tempo o Phil ficou preso no dia 2 de fevereiro. Para conquistar Rita, ele aprendeu a tocar piano, esculpir gelo, a poesia francesa, além de entender a Rita. Alguns especialistas, baseados na teoria de que um ser humano precisa de 10 mil horas para aprender alguma coisa, chegaram a uma conclusão. Ele teria repetido o mesmo dia 12.395 vezes, o que daria quase 34 anos até conseguir conquistar Rita em um único dia e quebrar a maldição. O Dia da Marmota acontece sempre em 2 de fevereiro, e é um evento que acontece nos Estados Unidos e no Canadá. Os caras se reúnem para observar a toca de uma marmota. Ela tem que sair da toca e reagir com a sombra, e os caras acreditam que a reação dela faz o inverno durar mais ou menos. O filme Feitiço do Tempo se passa nesse Dia da Marmota, e é uma comédia legal bagarai. Mas vocês já viram esse filme, tenho certeza, e Phil, o personagem de Bill Murray, repete o mesmo dia eternamente e se apaixona pela sua produtora Rita e decide conquistá-la. Para isso ele aprende piano, poesia francesa e escultura no gelo. Alguns especialistas da internet ingarante que ele levou 256 dias para se decidir ser uma pessoa melhor e mais três anos aprendendo cada uma das atividades. Ele repetiu o mesmo dia 3.176 dias, ou oito anos, oito meses e dezesseis dias, até conseguir conquistar a Rita e quebrar a maldição. O Dia da Marmota acontece sempre em 2 de fevereiro, e é um evento que acontece nos Estados Unidos e no Canadá. Um bando de desocupados se reúnem para observar a porra de uma mamota, sair da toca, ver a sombra, não ver a sombra, que se foda o inverno, o Brasil nem tem inverno. Aí no filme o Phil fica preso no tempo e todo mundo quer saber quanto tempo ele ficou preso, e o diretor disse que o povo na internet tem muito tempo livre e que ele ficou preso entre 30 e 40 anos, e o diretor falou, tá falado, pronto. Mas o diretor esse mesmo falou num DVD que o roteiro do filme mantinha Phil preso no mesmo dia dez mil fodendo anos. Isso tava no roteiro. Pronto, parei. Você acha que Phil ficou preso por quantos anos no Dia da Marmota? Deixe a sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal Nerd Rabugento, seja patrão e assista aos outros vídeos do canal. Eu vou continuar a colocar vídeos que o público me mandar aqui para o Nerd Rabugento no final dos vídeos, mas me perguntaram como fazer isso. Você pode fazer de duas maneiras. A primeira é jogar o vídeo na sua conta do Youtube e me passar os links nos comentários e aí eu baixo e coloco. E a outra é mandando o vídeo para o grupo do Whatsapp do Nerd Rabugento. Na fanpage do Nerd Rabugento tem a explicação de como entrar no grupo do Whatsapp. do Whatsapp. Mas lembrem-se, vídeos de dez, quinze segundos no máximo. Um carinha me mandou um vídeo fofíssimo, mas ele tinha trinta e quatro segundos e não dava para colocar. Mande o seu vídeo. Não se esqueça de dizer o seu nome e a cidade de onde você mora para as pessoas saberem eu colocar a informação aqui embaixo. É isso. Muita cara de inscritos. Agora arruma cem caras. Mesca as tesouras no teu canal é muito foda, meu mano. Coment impeachment, você é cober. Coment impeachment. Coment impeachment. Tchau.